Lá vem o cababesta, fazer o que tu detesta Passa a mão no teu cabelo, se acha o machão da festa Não entenda que isso é feio, em vez de pisar no freio, acelera com a molesta Olha seu sujeito, você precisa de lição Na estrada do respeito, dirige sem direção Tenha maturidade, pra ser macho de verdade Entenda que não é não Porque beijo não é roubado, beijo se conquista Essa mensagem é um legado pra você deixar de ser machista Cabaveia bestelhado Aprenda como chegar, porque um cambote conquistado É mais gostoso de chorar Solta o forró Importunação sexual é crime Entenda que não é não, também no São João Uma campanha contra a importunação sexual e pelos direitos das mulheres Promovida pela rede de atenção às vítimas de violência e ANCAV Música Música Música